I'm a that bitch, I'm a that bitch, I'm a... Olá meninas e meninos do Celbaia na Paixão. Tive novamente de ir a Madrid, por isso não fiz no vídeo da semana passada o segundo vídeo. Eu volto a dizer para quem é novo aqui no canal, eu por norma faço sempre um vídeo por semana e eu fiz a semana passada. Foi isso com que eu me comprometi. De qualquer maneira eu tento sempre fazer o segundo vídeo, quer mesmo que haja sempre no canal o segundo vídeo. Por isso vamos tentar então pôr tudo em ordem a partir de agora. E eu vou vos trazer, esta semana vai ser vídeos de review, ok? Só na próxima semana, sei que vou um bocadinho em atraso, mas só na outra semana, já quando estivermos bem em meados de Fevereiro, é que eu estou a tencionar fazer as comprinhas de Janeiro. Por uma razão, porque eu tenho dois produtos que quero fazer separados. Tenho dois produtos que eu tenciono muito mostrar-vos. Outra coisa que eu queria falar era sobre o meu cabelo. Eu fiz coloração no meu cabelo. Eu podia ter perguntado que coloração eu fiz, que tom eu fiz, mas eu também não entendo muito bem de coloração. Não entendo nem muito nem nem pouco. Eu não entendo de coloração. Eu não entendo assim grande coisa de cabelos. Uma coisa é os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. Outra coisa é de facto coloração. Basicamente, para quem já viu os meus vídeos, a minha parte... Eu cortei imenso o cabelo, escrevei imenso o cabelo. De qualquer maneira, a minha parte de baixo, que continua mais claro que a de cima, mas eu pintei de raiz, mais ou menos do tom intermédio que eu tinha no cabelo. Inicialmente gostou-me um bocado de ver ao espelho. Apesar de ter gostado imenso da cor, era estranho. Parecia que me sentia mais velha, por estar mais loura. Mas agora, não sei se vocês conseguem ver bem ou não, porque eu hoje não estou com as luzes que costumo ter. Mas eu agora sinto-me bem. Acho que o meu cabelo fica bonito desta cor. E pronto, espero que vocês gostem. Hoje o review que eu vos trago é da Naked 3. O que eu decidi fazer é... Eu tenho as três Naked's. O que eu decidi fazer é um review da terceira Naked. E para quem estiver interessada, vem até ao fim, porque eu depois vou fazer uma breve comparação entre as três. Por isso, quem estiver interessada, venha comigo. Então, a Naked vem nesta embalagem. Eu posso-vos dizer que esta embalagem... Eu já não me lembro muito bem de como eram as outras, mas a embalagem é de cartão. Sei que as outras também eram. Mas sei que ela é... Estão a ouvir o barulho? Ela é ligeiramente prensada. Dá a sensação que é prensada tal e qual como as sombras, que são mais matte, que têm aqueles losanglosinhos, ok? E é assim. Este é o aspecto. Atrás, ele diz... Tem aqui as sombras, as cores das sombras todas. O pincel que traz. E aqui também os primers que traz. O que é que eu acho assim, em primeiro lugar? Eu não me recordo como é que vinha as outras Naked. Se ambas vinham num cartãozinho que aqui era plastificado, se uma delas já vinha assim. Eu penso que a segunda já vinha assim, numa caixinha idêntica a esta. E penso que a primeira vinha então com um papel aqui transparente, plastificado e por dentro era roxa. Relativamente ao brindezinho, eu acho muito mais interessante o brinde da 1 ou da 2. relembrante que a 1, para quem não sabe, ou relembrante para quem sabe, que a 1 trazia um potezinho de primer de sombras e a segunda trazia um batom. Mas lá à frente eu já mostro. Então, abrindo esta embalagem e mostrando-vos como é que é então a embalagem... Eu sei que já há imensos reviews, mas eu tinha de fazer, ok? Tirando então a Naked... A Naked tem este aspecto. Eu acho... Eu sei que tem havido críticas relativamente à embalagem. Eu adorei. Acho que está super giro a ideia. Ela é em lata. Como vocês podem ouvir. Ela é em lata. Mas dá um efeito... Tem um efeito enrugado. Ela é toda enrugada à frente e atrás. Onde depois aqui tem uma barra na horizontal. Onde tem toda a informação a nível de distribuidor, a nível de quantidades, a nível de duração. Isto tem 12 meses de durabilidade. E algumas informações extra. Relativamente ao produto por dentro... Vamos abrir então. Toda a parte superior da paleta é então forrada com um espelho, ok? Vocês poderão maquilhar-se muito bem, olhar para este espelho. Estão mesmo à vontade para isso. E quero-vos mostrar mais duas coisas. Em primeiro lugar então, quero-vos mostrar qual o miminho que a Urban Decay nos oferece. Então o miminho é... Vem dentro desta embalagenzinha e são 4 testers. De 4 primers que a Urban Decay tem. Como eu já disse anteriormente, eu pessoalmente preferia que viesse outro tipo de miminho como vem na Naked 1 e na Naked 2. De qualquer maneira assim vocês podem conhecer. Eu penso que o intuito da marca deve ter sido mesmo esse. Nós conhecermos os famosos primers da marca para depois podermos então adquiri-los. E outra das coisas que eu queria falar é o pincel. O pincel vem muito, muito melhorado. Ele aqui, nesta ponta, ele acaba por ser igual, idêntico, ele acaba por ser muito idêntico ao outro pincel, ao da Naked 2. Mas, deste outro lado, porque ele é um pincel de ponta dupla, nós temos este lado, um mais perfalhudo, e temos este. O intuito é sempre depositar, esfumar, ok? Eu acho que os pincéis da Urban Decay que vêm na Naked deixam muito, muito a desejar. São fibras muito sintéticas, muito grossas, muito grossas e pouco densas, e eu não gosto, não costumo trabalhar com os pincéis da Urban Decay. Mas, com este pincel, eu já consigo fazer um esfumado. Já vem muito melhorado. De qualquer maneira, não continua a ser dos meus pincéis preferidos, mas sim, com este eu já consigo trabalhar alguma coisinha. Ora, a nível de quantidade de sombras, a Naked não mudou muito, no sentido em que não vem com nenhum produto novo para rosto, por exemplo, um blush ou uns batons. Não. Vem novamente 12 sombras. Eu já faço zoom, mas ele vem novamente com 12 sombras. A diferença é que são sombras muito neutras, a diferença é que realmente estas sombras são mais rosadas. E eu quero começar por dizer que esta Naked é, sem dúvida, a minha preferida. A minha preferida é a Naked 3, em segundo lugar é a Naked 2 e em último lugar é a Naked. E eu já explico porquê. Quem quiser assistir depois à comparação dos três, eu explico porquê. Eu vou fazer assim uma breve passagem das sombras. Vocês têm, eu estou a começar das mais escuras para as mais claras. Elas têm todas aquele subtom, nem todas, mas quase todas elas têm aquele subtom rosé. O que eu acho muito bonito, acho que é muito elegante e fica muito discreto. Eu sei que muitas pessoas preferem aquele subtom acastanhado, aquele subtom mais nude, uns mais quentes, outros mais frios. Este aqui é um rosé lindo. É mais frio, eu sou fã de tons quentes, mas nos neutros eu sou fã de tons rosé. O que eu vou fazer é uns pequenos swatches. Eu vou escolher aqui algumas, por exemplo, a Factory é uma sombra que eu acho muito gira. Eu sei que estou a ficar um pouco queimada. Estas luzes não são de facto as luzes que eu costumo utilizar. Vou-vos mostrar uma que eu gostei muito, que é a Buzz. Acho-me muito gira. E também aproveito para mostrar a Black Heart, que é a mais cura desta paleta. A minha mão está a ficar... Eu penso que as cores estão a ficar adulteradas porque a minha mão parece mão de fantasma por causa da luz. Mas são super pigmentadas, bem ao género que a Urban Decay nos habitou. As cores são lindíssimas. Para quem gosta de cores neutras, rosé, bem pigmentadas, esta é sem dúvida a paleta ideal. E eu sei que há meninas que acham que esta paleta é cara. Mas acabo gostando da paleta que vos dura imenso tempo e vale a pena porque a pigmentação é mesmo muito boa. Nem precisamos de estar a gastar dinheiro em primers e etc. Publicidades então à parte, nada a ver mesmo. Eu acho que esta paleta é a paleta essencial para quem gosta de tons neutros, mas tons elegantes, rosé, com toque assim, glamour. Das três também, isto é a minha opinião, apenas a minha opinião. Das três, esta é a que está mais bem conseguida, mais bem pensada, com o poder de sedução. Com o poder de sedução não só a nível de qualidade do produto, mas também da própria embalagem. Isto é, obviamente, volto a dizer, a minha opinião. E acho, sem dúvida, que é um bom investimento. Eu sou sincera, inicialmente quando ouviu falar da Naked 3, não pensei em comprar. Quando comecei a ver os reviews de tons rosa, eu não uso muitos tons rosados. Decidi mesmo, não, ok, não vou comprar. Depois decidi, não, quando eu puder vou comprar. Quando se proporcionar eu vou comprar, porque já que tenho a 1 e a 2 vou comprar também. Depois, quando me ligaram a perguntar se queriam que me trouxessem para a Leiria à Naked, se eu estava interessada na Naked, sim, eu disse que sim. E vi, e cheguei, olhei, gostei, quando experimentei. Juro-vos, é a mesma minha preferida. Para quem quiser acompanhar um bocado a minha opinião sobre as três, venha comigo agora. Então, colocando assim as três, eu tenho aqui as três, grandes diferenças a nível externo, isto assim, muito rapidamente. A primeira caixa é uma caixa aveludada, a parte de fora é aveludada, e que dá a sensação que é um produto prensado, em que ficou dourado. A parte de dentro, o espelho é muito mais pequenino, como vocês podem ver, como vocês podem ver, ocupa uma pequena parte. A parte onde vêm as sombras é de papelão, ok? E as sombras são muito mais tons terra e um pouco frios, têm sombras assim um pouco mais frias. Isto é a minha opinião, ok? Cada um vê o que quer. A acompanhar esta paleta, vinha então um primer de olhos, que eu já usei, já gastei. Eu nem usei muito em mim, sou sincera, eu usei muito nas minhas clientes, porque eu estava encantada com o poder de fixação. Na altura, não tinha sequer nenhum primer. E eu, como antigamente não usava assim tantas sombras no dia a dia, acabei por gastar muito, muito com clientes. E esta paleta também era acompanhada por este pincel, que não tinha lado duplo. E era assim para aplicar apenas a sombra. Este pincel, na minha opinião, é melhor do que a Naked 2. A Naked 2. A Naked 2 era a minha preferida das duas, quando eu só tinha as duas, porque gostei muito mais do facto de a embalagem ser em lata. Não a nível de estética, mas sim porque nós andamos sempre com a Naked. Nós, quem trabalha nesta área, acabamos por andar sempre com a Naked para trás e para a frente. E aquela de Vluto estava a ficar um pouco gasta e eu não estava a gostar dessa situação, porque eu gosto de ver a minha make-up in pack. E eu gostei muito mais desta. O espelho era muito maior, portanto, para uso, para consumo próprio, como eu costumo dizer. O espelho era muito maior, dava para fazermos uma maquilhagem olhando-nos a este espelho. A parte de dentro, onde vêm as sombras, já não é de papelão, é de plástico. O pincel que se fazia acompanhar era um pincel de ponta dupla, onde havia esta ponta para aplicar e esta ponta para esfumar. O tal pincel que eu vos falei, que eu acho demasiado rígido e pouco denso, com cerdas muito compridas e pouco densas. Acho que não faz grande sentido uma marca que tem sombras tão, tão, tão boas, ter depois pincéis tão, tão maus. Há sempre um sinal. A nível de sombras, são cores terra, mas com tons quentes, com tons quentes, com irisados quentes. E isso eu gosto muito, mesmo muito, principalmente para o verão, porque para o inverno, a Naked 3, acho que está espetacular. Eu vou-vos colocar aqui as sombras para vocês verem. Como brinde, a Naked 2, trazia este batom, que na verdade eles são, isto é um tamanho travel, ou da mostra, porque o full size ainda é assim o dobro ou o triplo deste tamanho. Eu nem gostei muito do tom, mas acaba sempre por ser bom para nós colocarmos como é gloss. E é tão fofinha a embalagem, gostei tanto. Acho muito mais piada a este tipo de brindezinho que nos possam oferecer, do que propriamente aqueles 4 testers. A nível de pigmentação, eu não sei se as sombras melhoraram muito ou não, porque elas já são tão boas, desde a primeira são tão boas, tão boas. Agora, eu penso que a Naked 3 tem um poder de esfumar, fantástico mesmo, eu adorei. Estou fã, são as minhas 3 paletas fantásticas e se sair uma 4, eu mesmo que tenha dúvidas vou comprar, porque de certeza que me vão surpreender, porque paleta após paleta eu acho que tem melhorado imenso, principalmente a nível de cores. E eu estou mesmo muito contente com a minha Naked 3. Espero que tenham gostado, obrigada por estarem desse lado. E não percam o vídeo de sexta-feira, porque vamos mais a um review. Tchau!